Meu nome é Elcio Vanessa Delfino Bastos Encontrei esse cachorrinho na sexta-feira passada, atropelado E não tinha como deixar ele chorando de dor Peguei, liguei para várias órgãos públicos que não conseguiram me ajudar Aí trouxe no pet shop aqui e graças a Deus eles estão me ajudando E eu não tenho condição de ficar porque eu sou diarista E agora queremos ver se vocês podem ajudar depois de uma loquinha para fazer a cirurgia dele Porque ele quebrou a perna, está fraturada e eu não tenho condição Nem de estar com ele, nem de arrumar a perna dele Mas por enquanto eu vou ficar cuidando dele E daí ajude nós, por favor, com a vaquinha Que o pet shop pode acertar, tá? Muito obrigada